Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Até que o checkmate o separe! Hoje eu trouxe aqui uma partida entre Nigel Schwartz, lenda do xadrez inglês, e Alexander Morozevich, russo, super grande mestre. São dois gigantes aqui, vamos dar uma olhada. Aliás, aqui o Morozevich, ou Moro, como a turma fala, mas não tem nada a ver com o nosso Moro, ele tem mais a ver com o Leon Rafale, do Virtual Fighter. Com quem, Rafa? O Leon Rafale, do Virtual Fighter aqui, não é bem parecido? Não tem nada a ver? Bom, enfim, vamos ao jogo aqui. O Nigel Schwartz está com as peças brancas e abre aqui com o peão e4. E aqui o Morozevich responde com o e5, temos cavalo em f3, cavalo c6, bispo b5, abertura espanhola ao rei lopes, a6 atacando o bispo. O bispo vem para a4 em segurança. O cavalo desenvolve em f6, atacou o peão central, Roque, pega esse peão para você ver. E ele até pode, mas ele prefere desenvolver aqui com o bispo e7. Capturar o peão não necessariamente vai deixar as pretas com o peão a mais, porque as pretas vão sofrer todo tipo de ataque e alguma hora vão ter que devolver material. Então o bispo e7 foi jogado dama em e2, protegendo o peão. E agora d6. Bispo por c6 foi a escolha do Nigel Schwartz, trocando o bispo aqui pelo cavalo. O que será que ele quer fazer? Ele quer jogar aqui o lance d4 e capturando esse cavalo permite ele um controle maior sobre essa casa. B por c6 foi jogado, d4, peão toma, cavalo toma. E aqui bispo d7 protegendo o peão aqui de c6, desenvolvendo uma peça. Cavalo c3 segue o desenvolvimento, Roque, protegendo aí o rei. E agora bispo em f4, conectou aqui as torres, desenvolveu o bispo. Torre em e8 foi jogado, torre de A em d1. Agora posicionando as torres, né? Completando aí o desenvolvimento. Dama c8 foi jogado, uma bateria aqui de dama e bispo. E aqui dama d3 foi o lance do Nigel Schwartz. G6, então colocando aqui impedimentos para o cavalo pular aqui na casa de f5, que já estava sendo reforçado tanto pelo peão quanto pela dama. G6 frustrando o salto do Pocotó. Torre de f1 foi jogado, desenvolvendo a última peça que ainda não havia jogado. Bispo em f8 vai cobrir as casas escuras, esse buraco que ficou nessas fraquezas que ficaram com o avanço do peão. E agora h3 foi jogado em bispo g7 e o bispo ficou estocado lá em h2. Até aqui tudo bem, os jogadores se desenvolveram, ameaçou uma coisa ou outra, segurou lá, teve que fazer um fianchetto aqui, mas está tudo certo. E agora c5 atacando aí o cavalo. O cavalo volta para f3 e o bispo vem para uma boa casa aqui em b5, com uma ideia bastante interessante, entregando um peão aí, entregando um peão para enfraquecer a defesa aqui em e4. Olha que interessante, né? Então aqui duas defesas do peão vão embora e as pretas vão conseguir trocar e eliminar o peão central aqui das brancas. Olha que bacana! Cavalo toma, peão toma, dama toma. E aqui torre por e4. Eu ia falar que o cavalo tomou de torre aqui. Torre por e4 recuperando aqui o peão. E agora torre por e4, cavalo por e4. E o Nagelshot tem um peão atacado aqui em a2, mas agora o jogo é dinâmico. Torre é 1 perseguindo o cavalo. O cavalo volta para f6 e aqui dama c4. Agora sim, protegendo o peão de a2. A dama numa casa clara imune aqui aos ataques do bispo. Controlando aqui a casa de d5, sempre atacando aqui em c5. Dama em f5 foi jogada e agora a3, protegendo aqui o peão. Dama d5 propondo trocas e aqui dama b5. Não vamos trocar não, quero jogar mais um pouquinho. C4 foi jogado, propondo trocas mais uma vez. Dama b4, não quero trocar não. E aqui o cavalo vem para e4, soltando a mão e posicionando melhor aqui o cavalo. E aqui bispo f4. O bispo cansou de ficar estocado lá, já dormiu, já descansou. Agora ele acordou e voltou para o jogo. H6 foi jogado e aqui então bispo em e3, manobrando. Vai lutar pela diagonal, vai lutar pela diagonal. Aqui f5 foi jogado e c3. Dando suporte final para jogar o bispo aqui na casa de d4. Rei h7 foi jogado. O bispo finalmente veio para d4. E aqui é o Morozevich que falou, não quero trocar não. Jogou com o bispo em f8 e a partida segue aqui com b3. O que é isso? Que ideia é maluca essa? Será que foi bom esse lance, galera? Ele parece um tanto quanto estranho, né? Esse lance aqui, b3, você está entregando o peão. Vamos ver que ideia que é essa do Nigel Short. Ele seguiu com b3 e agora levou esse... Porque aqui é o seguinte, né? Está vindo um garfo aqui, mardoso, né? Está vindo um garfo mardoso aqui. E você tem que fazer alguma coisa em relação a isso, né? Então b3 não pode ser bom. Bom, aqui de fato não é. Talvez aqui jogar um a4 ou qualquer outra coisa, né? Aqui b3 foi jogado e agora vem o garfito. Mas aqui o Nigel Short finge que está tudo sob controle aqui. Joga b por c4. Lance atacando também a dama. Olha só. Deu aquela blefada. E agora a dama voltou em segurança e falou, se vira aí. Se vira aí com isso daí. Ele falou, tá bom. Dama b3. O importante é jogar rápido e jogar com confiança. E depois de peão toma bispo, peão toma. O Nigel Short perdeu uma peça. Mas ele tem dois peões aqui pela peça, né? Será que essa foi a ideia dele? Agora ele tem um peão passado. Pode tentar criar problemas com o outro. Vamos ver como segue a partida. Bispo g7 atacando o peão. E agora a4 avançando com o peão passado. É isso. Eu não pendurei peça não. Eu sacrifiquei. Aqui dama em a7 foi jogado. Pressão e para cima do peão central. Pressão para cima do peão de a4. É um duplo. E aqui vai cair um dos peões então. Dama em a3 foi jogado. Dama por a4. E aqui c5 avançando com o peão. Peão toma, peão toma. E dama em a3 propondo trocas. E também atacando o peão aqui que já está sobrecarregado. Dama por a3. Torre por a3. E agora a torre c1. Olha aí. O importante é jogar com confiança aqui. Vou coroar esse peão. Será? Torre c3. O Morozevich está conseguindo forçar a troca de todas as peças. Agora a torre toma. Bispo toma. E o peão avança para c6 sozinho, assustado. Aqui rei g7. O rei vai tentando encostar. G4. F4. Não quero trocar peões. Aqui muito instrutivo o Morozevich. Porque se ele trocar esses três peões, vai acabar empatando essa partida. Então ele não quer trocar nenhum peão. F4. Rei g2. Rei f6. O cavalo vem para g1. E agora o bispo vem para e5. Controlando aqui o avanço do peão. Aqui rei f3. E o cavalo está atacado. Vem para g5. Com cheque. O rei vai para e2. O cavalo está tristemente protegendo aqui em h3. E agora o cavalo vem para e6. Rei d3 foi jogado. Cavalo d8. E esse peão agora vai cair. Rei e e4. E agora cavalo por c6. Capturando mais um peão. Rei bispo e cavalo e três peões. Contra rei cavalo e três peões. Parece estar melhor aqui para o Morozevich. A partida seguiu com o cavalo em e2 g5. Aqui f3 rei e6. Cavalo c1. Cavalo b4. Manobrando aqui o cavalo. Cavalo b3. Cavalo em a6. E nessa posição o Nagel Short vai para um lance fantástico. Ele olha para a posição. É assim que provavelmente aqui ele devia estar mal no relógio já. O Nagel Short. Ou eles já deviam estar batendo peça. E o Nagel Short vai para um lance brasileiro. Vai para um lance malandro. Um lance esperto. O lance do xadrez de rua. Aqui ele vai para o lance cavalo c5. E ele ainda deve ter dito cheque com vontade. Dá esse cheque aqui. Acho que ele estava esperando. Vai que o cara mexe o rei e eu tomo o cavalo ali de a6. Vai que o cara fez um lance de malandro aqui. O Nagel Short. Mas nessa posição o Morozevich captura o cavalo e fala cheque. E aí os dois param por um segundo. E o Morozevich complementa. Mate. Cheque mate aqui. Deu um cheque mate aqui. Foi a única... O Nagel Short acho que pensou aqui o seguinte. Eu já estou perdido mesmo. Eu vou tentar uma malandragem. E aí levou aqui esse cheque. O que ele não contava é que isso aqui já seria um cheque mate. Olha só. Até que o mate e o separem. É uma belíssima partida. Eu vou mostrar aqui agora a precisão dos jogadores. Mas depois postem aí nos comentários enquanto eu puxo o relatório. Se vocês gostam dessas partidas. Se vale a pena fazer de repente até uma playlist de partidas aí que vão até o cheque mate. Tá bom? Vocês que sabem. Olha aí. Eu vou mostrar aqui o relatório. A precisão aqui dos jogadores. 82% de precisão para o Nagel Short. Uma belíssima de uma precisão. E 90.9% foi mais preciso aqui o Morozevich. Foi mais preciso. A gente vê aqui no gráfico que ele realmente dominou a partida toda. E terminou com esse maravilhoso de um cheque mate. Mas é isso galera. Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês. E até a próxima. Valeu! Pra dar cheque no tabu.